Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base tubular que oficialmente agora tem tubos já, eu já coloquei aqui uma energia para alimentar isso aqui, porém a nossa fumarola acabou de arregar, pediu arrego, a fumarola aqui entrou em dormência, já era, agora são 57 ciclos até a próxima atividade e nós vamos perder as fontes de energia que nós temos na base atualmente. Então a melhor coisa que a gente pode fazer aqui no momento para ir sustentando é a energia carvão, essa parte aqui eu vou remodelar ela, até lá eu vou remodelar ela, então isso aqui tudo vai mudar, vai sair tudo isso aqui e a gente precisa de energia carvão, Então para manter a base funcionando, a gente vai ter que alimentar isso aqui com energia carvão, então deixa eu já começar a separar aqui, essa parte aqui eu vou usar, essa parte aqui eu não vou usar por enquanto, então o que a gente vai fazer, a gente não vai atualizar os geradores a carvão, quanto eu tenho de carvão? Eu tenho 16 toneladas, mas tem um monte no mapa ainda para pegar, deixa eu ver, entrou um pouco de oxigênio poluído aqui porque eu estava com a bomba ligada aqui à toa, mas aqui já era, aqui só sai daqui 57 ciclos, demora mesmo, aqui falta quanto para isso aqui voltar a funcionar? Falta 3 ciclos e temos muita energia aqui que vai sair daqui, só que para botar isso aqui para funcionar, o ideal era começar, a gente tem que fazer a parte aqui do hidrogênio mesmo para sustentar a base e produzir energia também, não é só pelo oxigênio não, deixa eu ver o que a gente pode aprontar aqui, é que eu queria esperar acabar o gás natural mesmo, vamos desconstruir isso aqui, desconstruir toda essa área aqui e eu acho que eu vou colocar os geradores a carvão aqui mesmo, dá para trabalhar com 3 né, como é que está a temperatura aqui, está de boa, só para manter a base, eu não posso deixar a base ir para o espaço fácil assim né, tem que dar uma segurada, eu preciso de 3, com 3 eu consigo controlar com o braço né, e aqui vem mais, mais 3, e aí eu consigo controlar eles, 3 com o braço e 3 com o outro braço, e aí eu ponho o carvão, dou um jeito aqui de trazer o carvão para cá, eu tenho bastante carvão no mapa para pegar, porque eu passei direto né, pelas reservas de carvão né, eu só, ó, mas tem bastante aqui ó, se eu escavar essa área aqui por exemplo, ó, já vai dar uma boa quantidade de carvão, e aí subo aqui, escavo mais isso aqui ainda, tem muito carvão, não se preocupem não, energia a carvão vai ter, que eu preciso manter a base né, eu não prestei atenção para ver quantos ciclos faltavam para isso aqui morrer, né, e agora está gastando ali as últimas reservas de... é, essa porta aqui, desconstruir, torrar carvão, é, 3 né, dá 1 e 200, aqui dá 1 e 200, 2 e 400, 3 e 600, 4 e 800, escavo aqui, vamos fazer uma pequena logística aqui, um alto coletor aqui, um alto coletor aqui, e um alto coletor aqui, e aí coloquei errado esse aqui, pronto, pronto, precisa manter a base energizada, para a gente fazer os outros projetos, e isso aqui vai gastar muita energia mano, eu não tenho essa energia para estar gastando no momento assim, eu vou desabilitar as estações de lançamento, é, e eles voltam normal andando para a base, eu vou desabilitar elas, vai gastar muita energia isso aí, e eu não tenho essa energia disponível no momento, é, só faltou eu conectar a bateria aqui né, beleza, vamos acelerar isso aqui, deixar desabilitadas as estações de lançamento, não, por enquanto eu vou deixar habilitado, deixa torrar esse restinho de, ó, já escavou o carvão aqui, vamos trazer para cá um, deixa eu ver, o ideal era trazer um, acho que eu consigo pôr aqui, acho que eu consigo colocar aqui em cima, aqui ó, para ele pegar, vamos ver, é, ali ele consegue pegar, na verdade não, na verdade eu vou espalhar isso aqui com esse outro, com esse aqui, para cá, mineral consumível, carvão, prioridade 9, traz para cá, e aqui vamos espalhar esse carvão, que vai começar a entrar nesse negócio aí, carregador de transporte, trilhos, e aqui tá bom, precisa de energia, tá, não posso ficar vacilando com energia não, porque, e rapaz, começou a dar ruim aqui, já na produção de, de alumínio, temperatura, já tá saindo a 101 graus, já vai quebrar aqui, já, já tá quebrando, tá na hora de parar, já de produzir alumínio aqui, para cá, manda carvão, minério consumível, carvão, e aqui, já devia estar funcionando, não, faltou 1.3 ciclos ainda, aqui é prioridade 9, e aqui é prioridade 8, porque senão, ele nunca pega daqui, e manda para cá, e faltou, um cabo aqui, aqui ligou tudo, prioridade de entrega, do carvão, 1, né, para os duplicantes, não, não vir meter a mão aqui, à toa, e esse calibre, para trabalhar, carvão, 27 toneladas, deixa eu procurar, mais algumas reservas, de carvão, só para eu ficar, com o carvãozinho, acumulado, eu posso entrar aqui, onde mais, tem bastante aqui também, aqui também, aqui o nosso escavador, vem aqui, pode ser, pula aqui, pula aqui, beleza, não, ele não vai conseguir, alcançar aqui em cima, deixa eu ver se tem mais aqui, tem, tem bastante, fica tranquilo, que carvão tem, mas eu preciso deixar escavado, né, mas não, mas acho que essa quantidade, que eu escapei até agora, é o suficiente, talvez eu até libere, a tubulação, viu, talvez eu até deixe liberada, a tubulação, vamos ver, o bicho é bruto, hein, ó, não vai alimentar, não, não, ah, quando ele está desabilitado, pelo, deixa eu ver, não vai alimentar, não, não está dando tempo, está enchendo a bateria muito rápido, é até acabar o gás natural, acabar o gás natural, isso aí se resolve, vamos deixar a tubulação ligada, por enquanto, e aí essa área aqui, já era, né, que já era, só abrir, que tinha que ser feito aqui, já foi feito, falei para vocês que era, que era temporário, tem entrada ainda aqui, tem, eu deixei aberto, deixei, beleza, fechar ali, fechar ali, ok, bom, vamos mexer agora aqui com a área do, deixar comer esse, esse gás natural aí, e mexer com a área do, o que é que eu tinha feito aqui mesmo, era, dois, três de altura, né, era assim, certo, produção de oxigênio, células eletrolíticas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, isso é porque eu nem achei tanta água ainda assim no mapa, né, eu achei um geyser de, então, acho que isso aqui eu vou trocar esse bloco aqui, ó, eu vou trocar esse bloco aqui para bloco de alumínio, para que eles conseguem entrar aqui, conseguem resolver tudo o que tem para resolver aqui dentro, aqui eu vou gerar hidrogênio, o oxigênio vai descer e esse hidrogênio provavelmente eu vou trabalhar numa estação próximo aqui, onde eu vou fazer a brincadeirinha aqui do vapor, né, como é que eu poderia fazer para começar a mexer com isso aqui o mais rápido possível, eu deveria começar de baixo para cima, só que eu tenho que isolar a área, que área mais ou menos eu poderia pegar aqui e isolar, mano, eu acho que é essa área aqui, deixa eu pegar um bloquinho aqui de rocha ígnea, só para a gente delinear aqui, eu acho que isso aqui seria, deixa eu destravar a câmera aqui, vou dar mais um espaço aqui para baixo aqui, mais ou menos até aqui, eu acho que esse espaço aqui é o suficiente para a gente trabalhar, porque eu vou fazer esse magma descer tudo por um lado só, ele vai escorrer para cá, aqui ele vai transferir esse calor, só que nós temos um pequeno problema neste mapa aqui que eu estou percebendo, nós não temos bioma gelado, não temos volframito, vai ter que ser tudo de aço, e eu ainda nem comecei a produzir o aço, que droga, hein, e aqui nós vamos isolar até a altura do outro vulcão, que é mais ou menos, mais ou menos não, é aqui, né, que é aqui, tá, vamos começar a isolar a área, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, tá, eu só estou, essa parte eu tenho que escavar tudo, e depois tirar tudo daqui de dentro, eu tenho que evitar o máximo possível que fique coisa aqui dentro, essa área aqui vai, um vapor, encostando onde não deveria ali, e aqui nós vamos escavar tudo isso aqui, são quatro de altura, beleza, até aqui por enquanto, aí são dois, quatro, seis, sete, até aqui por enquanto, dois, quatro, seis, sete, até aqui por enquanto, e assim a gente vai levando, quatro, seis, sete, quatro, sete, quanto limo, a gente começa de cima para baixo, temperatura, seiscentos e pouco, 54 graus, beleza, não está transferindo, e o gás natural, como é que está aqui, quase não está gastando, mano, essa bomba sai, essa bomba sai, essa escada sai, essa escada também sai, e como aos pouquinhos vai tomando forma, bom, precisou começar a produzir aço, eu estou esperando, aí começou, beleza, estava esperando isso aqui, para iniciar minha produção do aço, eu queria essa água gelada aqui, eu vou aumentar esse reservatório, misturar com essa outra água aqui, não tem problema, se eu entrar por aqui, beleza, deixa congelar aqui, aqui está, vai resfriar, quanto está saindo aqui, está saindo cinco quilos, por segundo, a menos dez, está bom, a gente mistura com essa água, 26, pode ser, escavar aqui, caso alguma água tente passar, beleza, aqui eles, ó, já construíram a maior parte das escadas, ok, a prioridade é aqui agora, então, eu já tenho plástico, a minha ideia é usar um airlock simples aqui, né, de nafta, desconstruíram ali, construíram ali, por enquanto, vamos só, deixar uma descida aqui, os duplicantes descerem lá, e fazer os blocos, apesar deles conseguirem, conseguir fazer da parte de cima, né, mas aqui seria legal fazer o que? Descer aqui, e trabalhar a parte de baixo, aqui é o tanto de alumínio que ainda tem aqui, dar uma trabalhada nessa parte inferior aqui, descer essa água, né, descer os materiais, para não ficar tudo acumulado aqui, essa água aqui vai demorar um pouquinho para ela se resfriar aqui, né, então o ideal era eu misturar mesmo essas duas águas aqui, na verdade é o contrário, né, isso é mais fácil, isso é mais fácil, Beleza, a gente vai montando vários reservatórios, aí dá uma misturada ali, Temperatura, ok, já era para ter aberto esse geyser faz tempo, né, mas ele estava dormente também, deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui, carvão temos 24 toneladas, É, eu não queria que eles fizessem primeiro os blocos, eu queria que eles primeiro abrissem a parte de baixo, assim, aqui eu vou deixar sempre prioridade 5, tá, que eles só vão vir só quando não tiver o que fazer mesmo, vazou aqui uma temperatura de algum lugar, deve ser desses blocos aqui, estão a 700 graus, aqui eu pretendo usar nafta, né, airlock simples, caramba, agora estão numa economia, é que eu parei de produzir metal também, 26, produzir ferro, tem que produzir um pouco de ferro, para fazer o aço, não achei nenhum vulcão, também não fui para o espaço ainda para pegar ferro, o aço aumenta em 57 graus, chegar a 100, a temperatura limite é 33, né, 33, não, 43, 43 graus é a temperatura limite, aqui está 26 ainda, e vai diminuir cada vez mais, porque vai misturar com essas, com essa, com essa água gelada aqui, que está saindo, apesar de ser 5 kg por segundo, mas está bom, eles deram uma nerfada bonita, aqui a temperatura tende a baixar cada vez mais, eu vou isolar aqui, eu ia fazer ali, mas na verdade eu vou, eu estou achando que ficou muito pequeno, esse reservatório, pelo menos por enquanto, ou a gente já pode meter um glitch aqui, para armazenar isso aqui, de uma vez, meter um glitchzinho aqui, deixa eu ver, deixa eu copiar essa escada aqui, aqui eu vou escavar, deixa eu ver se eu leio, lembro esse aqui, como é que faz, esse aqui é com bloco permeável, tem que ser bloco permeável, para aguentar a pressão, e aqui embaixo, eu fecho assim, tem que deixar um espaço aqui, e eu acho que aqui, tem que ficar dois gases aqui, tem que ficar dois gases diferentes aqui, então aqui eu tenho que escavar, aqui eu escavo também, peraí, vamos acelerar aqui, que eu estou, vamos ver se eu consigo fazer o glitchzinho aqui, facinho para, pode ser aqui mesmo, tem que ficar dois gases aqui, tem que ficar dois gases aqui, como é que eu vou fazer, para descer outro gás para cá, tem oxigênio aqui, tem hidrogênio aqui em cima aqui, vamos tentar isolar esse hidrogênio, ou eu posso fazer o hidrogênio subir por aqui, obrigar esse hidrogênio a subir, se eu escavar essa escada aqui, eu acho que eu consigo, obrigar esse hidrogênio a subir, e aí eu travo ele aqui em cima, bloco adiabático, porque aqui, vão ficar dois gases aqui, então a altura é essa, a altura é essa aqui, então, tem que travar aqui, acho que é isso, acho que é assim, dá certinho, só que eu tenho que obrigar o hidrogênio a vir para cá, o oxigênio já está garantido, tem que ficar dois gases diferentes aqui, nessa parte aqui exatamente, não posso esquecer do cano de saída, e do fio, e secar, não pode ter dois líquidos aqui, é claro que confinou os dois, constroi aqui que o hidrogênio vai subir, daqui o hidrogênio não passa, porque a água não deixa, olha o hidrogênio subindo, ele tem que ficar aqui, não, aí beleza, constroi aqui, prioridade 10, o hidrogênio está subindo, vai rápido, aí, subiu, está vendo, ficou uma bolha de hidrogênio aqui, e aqui embaixo tem oxigênio, agora eu tenho que isolar esse hidrogênio aqui, então, vou construir um bloco aqui, não, está soltando o cloro aqui, mano, não tem problema, hidrogênio e oxigênio, está tendo uma treta aqui de gás aqui, vamos ver se eu construí esse bloco, não, espera aí, que tem que terminar o fio aqui, a pegada aqui é a seguinte, tem outros gases se formando aqui, tem uma barrela aqui, querendo arrumar treta aqui, na verdade ela conseguiu, porque tem cloro aqui, ver se tem muito hidrogênio aqui, mano, mas a pegada é essa aqui, vamos ver se vai dar certo, já, já nós vamos descobrir, aí, beleza, qual que é a ideia aqui? Conforme a água for entrando, aqui está vendo que o oxigênio está sendo empurrado para lá, está formando uma bolha de oxigênio aqui pesada aqui, ele vai dividir espaço com hidrogênio, então esses dois gases aqui, eles são elementos distintos, qual que é a mecânica do jogo? Dois gases não ocupam o mesmo lugar, dois gases não, dois elementos não ocupam o mesmo lugar, então vai ficar hidrogênio aqui, vai ficar oxigênio aqui, essa água aqui, ela não vai contar em nenhum desses dois blocos aqui, tá, então ela vai ser teleportada aqui para baixo, ela vai cair direto aqui, ela não vai contar aqui nem aqui, então aqui embaixo, aqui a água vai super pressurizar, aqui embaixo, já, já está, né, na verdade, está acumulando aqui, é porque o cloro não está deixando passar aqui, mas, já, já esse cloro, acho que ele vai acabar sendo deletado, esse cloro aqui, ele vai acabar sendo deletado, porque quando chegar uma certa quantidade de água aqui, ele vai vir para cá, o que não pode acontecer aqui, em hipótese nenhuma, é o hidrogênio tomar o espaço todo, mas ele não vai, ele vai, o oxigênio vai acabar sendo empurrado todo para uma bolha só aqui, e aí vai ficar hidrogênio e oxigênio aqui, essa água vai cair aqui dentro e vai ficar super pressurizando, só aguardar para ver, vocês vão ver no próximo episódio, porque esse aqui já acabou, a gente se vê no próximo episódio, muito obrigado, valeu e, falou! é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo! e aí, e aí,